A matéria exibe efeitos térmicos, ou seja, nós podemos observar fenômenos associados ao aquecimento, ou seja, quando uma substância recebe calor ou quando um material composto, é bom lembrar isso, porque todos os materiais são compostos por átomos, porque aqui nós estamos falando da matéria ordinária, aquela que é composta por átomos, é o que temos no nosso mundo. De forma que se uma porção de matéria interage com o meio externo trocando energia sob a forma de calor, esses materiais vão exibir propriedades térmicas. Nós aqui selecionamos quatro propriedades térmicas. A dilatação, por exemplo, de um sólido. No caso de um sólido, um cristal, nós temos um arranjo de átomos. por exemplo, no caso do ouro, do cobre, por exemplo, e quando aquecemos um objeto, ele se dilata, aumenta de tamanho. Nós vamos aqui introduzir um coeficiente muito importante, coeficiente de dilatação térmica, linear, superficial, volumétrica. Mas o fato é que quando um material absorve uma quantidade de energia, que nós identificamos como sendo calor, o material se dilata. O que é sempre importante entender é que podemos fazer uma descrição macroscópica do fenômeno, é o que faremos em seguida, mas podemos fazer também, para um melhor entendimento, fazer uma descrição microscópica. Aí, no caso, o que a gente deve fazer é procurar entender, por exemplo, o comportamento da energia potencial como função da distância. E aqui eu estou falando, então, por exemplo, entre dois átomos. Poderia ser a energia potencial intermolecular. Mas o fato é que existe sempre uma distância R barra, que é a distância de equilíbrio, quando falamos da interação entre dois átomos, ou duas moléculas. O fato é que, ao aquecermos um determinado material, o que vai acontecer é que essa distância entre dois átomos, a distância de equilíbrio, vai aumentar. E aí temos algumas imagens que poderíamos fazer, uma imagem clássica, aquela que, digamos, faz com que a gente trate os elétrons num átomo, descrevendo órbitas circulares ou elípticas, ao receber energia, o átomo faz uma transição para um nível mais elevado. Ou seja, vai para uma órbita cujo raio é maior. Essa é uma maneira, do ponto de vista físico, de explicar esse fenômeno. Mas a gente sempre deve fazer ou levar em conta uma descrição microscópica do fenômeno. Cada átomo se distancia do outro quando uma certa quantidade de energia é injetada no material. Ora, essa energia, é sempre bom lembrar que nós estamos aqui, ao tratar do calor, falando de fótons. Isto, porque nós damos uma interpretação para a energia calorífica como sendo uma energia de natureza eletromagnética. De forma que, ao absorver fótons, um átomo pode fazer uma transição, tem energia, para fazer com que esse elétron esteja a uma distância maior do núcleo, por exemplo. Ora, o fato é que nós estamos sempre pensando no calor como sendo fótons em trânsito, fótons sendo absorvidos pelo material. Então, essa é uma consequência, ou seja, uma propriedade térmica dos materiais. Uma outra propriedade térmica dos materiais está associada a um outro fenômeno. E esse fenômeno é a transição de fase. Nós vamos estudar transições de fase, mas, pelo menos, num caso, é relativamente simples a gente entender. Nós temos aqui, por exemplo, um líquido, e quando ele absorve calor, ele usa essa energia para dissociar os constituintes de forma que se utiliza essa energia para separar as moléculas. Por exemplo, essa é uma propriedade térmica dos materiais. eles podem experimentar uma mudança de fase. Ora, um material pode também se aquecer. Aqui nós estamos falando da capacidade térmica dos materiais. porque, mediante o recebimento de uma certa quantidade de calor, ou seja, se um sistema absorve uma certa quantidade de calor, de que? Então, esse calor que é absorvido vai nos levar a um incremento da temperatura, essa constante que aparece aqui é a capacidade térmica do material. Mas, este é um efeito térmico dos materiais. Eles aumentam a temperatura quando absorvem uma certa quantidade de calor. Uma outra propriedade térmica dos materiais diz respeito à radiação eletromagnética. Na realidade, ele está perdendo, neste caso, calor. está perdendo energia. E essa energia está sendo transformada em radiação. Todos os corpos, a uma determinada temperatura, e, pode ser o sol, pode ser a terra, pode ser você, emite radiação. Ora, as características da radiação emitida por um corpo que é aquecido depende da temperatura do corpo. De qualquer maneira, o que nós apresentamos aqui é uma breve introdução aos efeitos térmicos dos materiais. e, o que nós apresentamos aqui? E, o que nós apresentamos aqui? Obrigado.